Bom dia amigos, estamos aqui no canal 1, a vinda Pinheiro Machado, hoje é feriado, quarta-feira dia 15 de novembro de 2023, estamos filmando agora de manhã, são por volta de 8 horas de qualquer coisa, calor, o sol se escondeu né, mas o calor continua, um pouco de movimento ainda né, vejam lá para o lado do Montserrat, ao fundo, de madrugada, refrescou um pouco né, depois das 3 horas da madrugada, hoje não sei, hoje talvez não faça tanto calor que nem ontem né, porque já se escondeu o sol né, então quer dizer que acabou, o pessoal pode ir para a praia, deve estar uma delícia. tomar uma água de coco né, lá com meu amigo Juninho, aí no Morpidário, Canaum, Barão de Penedo né, o rei do coco. Você já sabe né, ele ficou a água empossada, em larges telhados, reclame, porque isso aí é prato cheio para a criação do mosquito da dengue e da chikungunya né, estão atacando sem dó nem piedade, e tem gente que não está no conhecimento. Tenham todos, um bom dia, um bom feriado, tudo de bom para todos, Badu Rui e tem gente que não está no fim de cá, vamos lá, vamos lá, Obrigado.